Beleza meus nobres, alô vocês, obrigadão pelo carinho de estar aqui mais esta vez Numismática R Santos, Aldo Santos aqui falando Meus queridos e nobres amigos, eu quero agradecer imensamente pelo carinho de todos vocês Porque alcançamos aí 50k, 50 mil inscritos Isso é graças a Deus, graças a vocês e pelo trabalho de compartilhamento que muitos dos nossos inscritos compartilham os nossos vídeos E por falar nisso, você que compartilha os nossos vídeos, deixe aí nos comentários para mim ficar sabendo Ok meus queridos, meus amigos, eu não passei batido para presentear os nossos amigos inscritos Eu só quero deixar claro que nós queremos inscritos na raça O inscrito que assiste o nosso canal, assiste os nossos vídeos, gosta e realmente vai se inscrever Porque gostou do conteúdo, gostou do vídeo E não pela obrigação de estar inscrito para poder participar, para ganhar brindes ou prêmios Você que é inscrito ou não inscrito, você vai participar, mesmo não sendo inscrito Vai participar da distribuição de brindes ou presentes Eu não vou dizer o dia e nem a hora No momento certo eu vou pegar todo mundo de surpresa E lembrando sempre meus queridos, eu tenho o gosto de presentear, de fazer gincana para as pessoas ganharem os presentes Não é para mim ganhar inscritos, eu não faço isso para alcançar a meta de inscritos e nem de likes Tudo acontece na permissão de Deus e no critério de cada um Se cada um achar que deve dar o like, manda ver, senta o like Se cada um achar que deve se inscrever, que deve não, que vai se inscrever porque gostou Então mande ver meu filho Ok, valeu meus queridos, vamos ao vídeo Para o final do vídeo eu vou falar aqui o nome dos canais parceiros e amigos do canal Numismático R. Santos E olha que tem novidade, dentre estes canais aí tem novidade Aguarda aí campeão, já já Dentre muitos pedidos que eu recebo para fazer vídeos Muitos tem que teve dois tipos de moedas na mesma data Por exemplo, moeda de um real Aquela que teve, por exemplo, do BC 40 anos E teve também do mesmo ano a moeda normal sem ser comemorativa A da EFIGI Então nós vamos falar hoje de uma moeda que teve a tiragem comemorativa e teve também a tiragem normal Está aqui duas moedas do ano de 2005 Ambas foram emitidas no mesmo ano Porém, são diferentes da outra Uma é comemorativa e a outra não é Nós vamos falar desta aqui Da moeda de um real do ano de 2005 É FIGI, ok? Eis aqui a moeda de um real Ela foi confeccionada em aço Aqui, aço inox no núcleo E aqui neste aro foi de aço revestida de bronze Ok? Esta aqui é da EFIGI Eu acredito que as quantidades fabricadas foram divididas neste ano Entre a moeda BC 40 anos E esta aqui, normal, sem ser comemorativa Da EFIGI Vamos para uma rápida descrição da peça É ligeirinho Aqui nós vamos começar pela frente da moeda Quer dizer, pelo seu anverso Pelo anverso aqui nós temos esta EFIGI Uma figura feminina que representa a liberdade Existem pessoas que pensam que ela tem uma coroa Não, não é coroa É um barrete frígio Abaixo aqui nós temos o nome Brasil E estas gravuras aqui, lindíssimas São grafismo indígena marajuara Já aqui no seu reverso É onde tem o valor de face Nós temos as linhas diagonais ao fundo E temos o número 1 representando o seu valor de face Um real Veja que esta palavra está em alto relevo E mais abaixo temos o ano da sua fabricação Que é o ano de 2005 Aqui deste lado nós temos um conjunto de estrelas É a constelação do Cruzeiro do Sul Estas linhas aqui representaria o globo da nossa bandeira E mais uma vez nós vemos os grafismos indígena marajuara Se você atentar bem para o seu bordo Vai observar que ele é serrilhado intermitente Está aí meus amigos Vocês conferiram uma rápida e breve descrição da peça Olha só, eu tenho novidade para esta moeda Esta aqui da EFIGI normal do ano de 2005 O que eu tenho para dizer para vocês é que ela é uma moeda promissora Sim, e acredite Ela é mais valiosa do que a moeda BC 40 anos que foi do mesmo ano dela Que coisa! Nós vamos ver isso já já aqui no catálogo Vamos falar os seus valores Por que? Tentar entender por que que esta moeda da EFIGI Agrega mais valores do que a moeda BC 40 anos Vamos ao catálogo Vamos ver logo como é que é isso Primeiramente meus amigos nós vamos ao BC 40 anos Já que ela é do mesmo ano desta moeda aqui Do ano de 2005 Vamos comparar os valores Veja que para esta moeda aqui Flor de cunho consta 50 reais 50 Agora vamos para a moeda que estamos estudando A de 1 real de 2005 EFIGI Está aí meus amigos A moeda de 1 real Agora nós vamos procurar o ano que nós estamos falando O ano de 2005 Vamos aos seus valores Olha só o ano de 2005 Está aí olha Este catálogo atualizado diz Que para a MBC custa 15 reais Para a Soberba custaria 35 reais E conforme eu havia falado Que esta aqui seria mais valiosa Está aí olha 80 80 reais para flor de cunho Agora vamos tentar entender Porque esta aqui Teve a quantidade fabricada De 43 milhões E 776 mil unidades fabricadas Porém A do BC 40 anos Teve a quantidade de 40 milhões Quer dizer que a do BC 40 anos Foi um pouco menor do que esta aqui Está aí meus amigos Conforme vocês mesmos viram no catálogo Esta moeda aqui da EFIGI É mais valiosa Tem o seu valor mais agregado Do que a moeda comemorativa BC 40 anos Lembrando que a BC 40 anos Também é promissora Não estou falando nada que não seja Todas são promissoras Mas e você? O que você acha? Por que esta aqui da EFIGI Sem ser comemorativa Que teve a tiragem até um pouco mais alta Por que que ela agrega mais valor Do que a moeda BC 40 anos Que a tiragem foi menor 40 milhões Deixe aí nos comentários Para mim ficar sabendo Ok? Beleza meus queridos Está aí Estes são os valores para vocês Eu só não vou dizer Os valores Que são negociadas no dia a dia Porque eu não sei Eu não vejo moedas assim Do ano de 2005 EFIGI Sendo negociada Eu já vi do BC 40 anos MBC bonito Por R$10 Eu já vi Mas desta aqui Eu ainda não vi Só posso falar do que eu vejo Ok? Beleza meus queridos Muito obrigado Agora vamos para os alôs Beleza meus queridos Agora vamos para os canais Amigos parceiros Aqui Parceiro nosso Do Numismática R Santos Lembrando que todos estes canais Que eu estou falando Eu vou deixar o link Na descrição deste vídeo Valeu Simbora Vamos começar com o canal Do Roberto Coleções Você precisa conferir O trabalho do Roberto Roberto Coleções É o nome do canal dele É bacana demais Vai lá Quero ver a força deste canal Vai lá Se inscreve Comenta Assiste E diga assim Olha amigo Roberto Eu vim pelo canal do Aldo Santos Numismática R Santos Valeu Beleza Simbora Temos o Marques Moedas Antigas Do meu amigo Rogério É o cara que começou Turbinado Meu amigo Pense Decolando Vai para as alturas Simbora Rogério Aí o Marques Moedas Antigas Se inscrevam lá Meus queridos Deem esta força lá Para estes canais Deixe lá o comentário Vim pelo canal do Aldo Ok Temos também o Prado Moedas Antigas É um cara super top Também tem conteúdos Top Top das galáxias Vocês precisam ir lá Conferir Prado Moedas Antigas Ok Temos também o nosso amigo Parceiro de sempre E o canal Veio parar Nas minhas mãos Do meu irmão Raí Alô E eu tenho novidade Viu Para este canal Olha só O Raí Vai completar 50 mil inscritos Veja só O que vai ter Para vocês Eu não vou nem dizer O que é Que tanto vai ter Para vocês De brindes De gincana Vocês vão ver O que tanto Que ele vai presentear De tanto de presente E olha que é a primeira vez Que ele vai distribuir presente Para os seus inscritos Viu É isso mesmo Vai ter muita coisa Eu fiquei besta Valeu Parabéns Meu irmão Raí Valeu campeão Então meus queridos amigos Deixe lá um comentário Entre lá Comente Se inscreva Vim pelo canal Do Aldo Santos Ok Posso contar com vocês Posso Valeu Valeu meus queridos Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Obrigadão Pela força Que vocês tem dado Para com este canal E assistindo estes vídeos Valeu meus nobres E eu vou ficando por aqui Campeões Aldo Santos Ficando por aqui Valeu Tchau